Ele viu Davi, um simples pastor de ovelha, colocou para reinar Viu Nathanael, debaixo de uma figueira, sem ninguém lhe contar Ele viu Mateus, um cobrador de impostos, fez dele um grande discípulo Talvez você não entenda, pensa que está esquecido, mas ele está te vendo Ele viu você, desde o ventre da tua mãe, antes de você nascer, já tinha te escolhido O projeto foi traçado, está tudo arquitetado, é somente aguardar Ele te vive e se agradou de você, muitos querem explicação, ficam tentando entender Como é que entre muitos, até mais capacitados, ele escolheu você Então adore a ele, glorifique a ele, exalte o nome dele, comece a lhe agradecer Você não tinha valor, era impossível estar aqui, mas ele viu você Então adore a ele, então adore a ele, exalte o nome dele, comece a lhe agradecer Você não tinha valor, era impossível estar aqui, mas ele viu você Ele te viu Ele te viu